Quando tudo vai voltar ao normal? E qual será este novo normal? O plano de contingência do IFRN quer responder exatamente isso. E ele foi elaborado por um comitê de mais de 40 servidores. O IFRN, assim como todas as universidades, está paralisado por conta da pandemia. Mas em breve, com o aval das autoridades sanitárias, as aulas vão retornar presencialmente. Para esse momento, o Instituto lançou um plano de contingência. Agora, no mês de junho, finalizou um documento, que é um documento de orientação de procedimento, de como o IFRN deve proceder, foi criado um protocolo, para quando do momento do retorno das atividades. O plano de contingência já foi aprovado pelo Conselho Superior do IFRN desde o dia 18 de junho e está aqui, disponível no portal da universidade. Trata-se de metas e recomendações, tanto para os setores administrativos, quanto para a comunidade acadêmica do IFRN, sobre como será o novo normal dentro da universidade. Então, após a aprovação desse documento, o que aconteceu agora é que cada campus criou o seu comitê local. E esse comitê local agora vai discutir, no âmbito do campus, os mesmos procedimentos de como vai ser possível implementar essas ações. Entre as recomendações gerais, se destacam a obrigatoriedade do uso de máscaras nas dependências do IFRN, a necessidade de manutenção do distanciamento social e a construção de protocolos voltados para o monitoramento de estudantes e servidores que venham a apresentar os sintomas da Covid-19. Está sendo feito também um levantamento de saúde das pessoas, dos alunos, dos servidores que ficaram em casa nesse momento, para saber quem já teve o Covid, quem na família já teve alguém doente, para saber, justamente, para a gente ter um levantamento, um apanhado geral de toda a realidade acadêmica do IFRN. O plano visa a adoção de novos comportamentos dentro do Instituto, para que todos possam voltar às atividades normais com segurança. Para ler o plano completo, é só acessar o site portal.ifrn.edu.br.